Mas assim, porque a gente quer obrigar a outra a fazer o que a gente acha que é certo, sabe? Irmão. Eu falo, gente, vocês quando forem falar alguma coisa pra mim, me dê um conselho, me aconselha. Mas não, vocês querem me impor. Não é assim. Só que aí quando a gente vai falar da outra, a gente também faz a mesma coisa. Só que assim, parece que nada aconteceu na mesma hora. Aí já começa a falar de outro assunto, sabe? Eu queria muito uma câmera na casa da Luana. Mas na hora do pau é uma pela outra, enfim, não tem erro não, viu? A Daiane quer só falar, pega. Ô, bicha brava, a nega é bruta, viu? Mas vocês não saem na mão, vocês brincam de discussão. Hoje em dia, mas não, mas... Esse dia ela queria me bater. Eu falando, 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 achei que era só o pessoal, né? Oral. Ela veio, ela dá aquele tamanho, eu do tamanho do cu, eu olho pra ela e digo, vai me bater, cara? No meu escritório, eu sou artista, vai te fuder. A bicha dá a porta pra fora, porra. Quer ver o atento? Quando eu falo isso, eu digo, eu sou artista. Dá pra parar? Vocês respeitam a minha fama? Nossa. Tu é bosta nenhuma, cachorro. Bom, fica lá, cara, você fica doido também. Tu fala... Eu falo com as minhas irmãs. É. Mas isso quer ser irmã, sabia? Mas a gente fala brincando, né? É óbvio, mas isso quer ser irmã. Tipo, tem um pau, pau, pau. É porque às vezes elas esquecem que a gente... Meu, quer queira, quer não. Nós somos famosos. É verdade. Aí, vamos não sei aonde, gente, eu não posso ter que ver o segurança em algum lugar pra ficar no escala. Ixi, que frescura. É, grande bosta. Digo, pra vocês eu não sou nada, gente. Mas eu tenho quase... Eu tenho um público. 15 milhões de seguidores. Eu tenho um público que me segue, entendeu? Aí começa, aí começa o pau, né? E é boa assim. Eu acho muito massa quando é assim. E hoje em dia, mas você tá falando uma coisa certa, hoje em dia, mais do que nunca, com você mostrando apoio, a partida, tem que andar mesmo. Tu é doido, homem. Um jado ainda é pouco. Jura você. É gigante, viu, gente? Hoje em dia eu só posto que tô num lugar quando eu já tô saindo. Que é o certo também. Entendeu? Eu sempre faço isso. É. Eu sempre faço isso. Se eu postar que tô num salão... Vai, gente, eu tava parando no aeroporto há um tempo atrás. Se eu postava indo no voo, o povo ia tudo. Uma vez eu fui proibida de sair pela porta de desembarque do aeroporto. Proibida de entrar, tive que entrar pela pista de pouso. E eu quero entrar, os meus fãs estão aí, eu quero falar com eles. Não, você não pode. Eu digo, vocês não mandem mim. É pra sua segurança, não pode. O aeroporto não permitiu. Não permitiu. Mas falando que isso também, assim, não é nem por causa dos fãs. Só que isso é tão gostoso. É bom demais. Eu amo. Ai, e eu abraço. Esses dias, não. Antes de eu sair do apartamento pra ver minha casa, eu coloquei oito fãs dentro de casa. O Jade não tinha chegado, não tinha segurança. Ele falou, eu não posso descer, né? Poxa, tá bom, eles vão subir. Menina, minha mãe me ligando, chorando. Tu viu o que aconteceu com a Ana Rica? Com não sei o que. Tudo dentro da minha casa. Eu fiz um churrasco. Pra eles? Cara, todo mundo almoçou comigo. Depois eu digo, agora tá na hora de vocês irem pra casinha de vocês, viu? Muito obrigada. Entraram lá no condomínio? Agora é isso? Não, no meu apartamento. Você fazia muitas no condomínio, né? Eu lembro. No seu apartamento, desculpa. Meu, no condomínio eles levavam caixa de som com o microfone e ficavam me gritando. E você botava pra subir. Eu tomei uma multa, né? Eu tomei uma multa, sem ter culpa nenhuma, mas eu não falei ainda, recorri. Falei, tá, e eu que pago pelo povo vim pra barra da minha casa? É que o Jade desceu gritando também nesse dia, né? Ele que vai pagar a multa. Mas isso é muito massa. Eu acho isso muito massa de você, o carinho. Eu gosto demais. Mas tem que ter cuidado mesmo. Tem gente que abraça a gente tão forte, fala umas palavras tão bonitas. Às vezes eu digo, meu Deus, quem eu me tornei, senhor? A mulher me viu, tá tremendo. Pô, vem tirar uma foto assim, ó. Eu digo, mulher, eu sou normal. Tem até um meme viralizado disso, né? Você e uma fã, tem um meme disso. Eu amo. Que eu falo, mulher, deixa de besteira, eu sou normal. Uma foto, uma fã da fã tremendo assim, você parada, já viu essa foto? Você segura o braço dela. Na época do apartamento. É, eu falo, eu falo, mulher, eu sou normal, deixa de besteira, para de se tremer, bora tirar foto? É. Aí chorando, eu digo, quer ser a cara feia, você não vai querer nem postar foto. Ai, eu gosto muito. Eu sempre falo assim, gulo choro. Gulo choro, aí, vai. Eu sei que eu sou famosa, mas não precisa demonstrar. Nossa, o menor importa, uma vez, uma criança chegou chorando, tipo, chorando muito, de fazer assim. Eu falei, eu fiquei desistindo, eu falei, por que você tá chorando? Eu fiquei assim, jurei, mãe dela, ela te ama muito, que não sei o que. Eu não, eu fiquei, juro, a minha criança deixou sem jeito. Acontece comigo direto. Eu fiquei me lembrando, mas por que ela? Por que eu te amei? Por que você me ama? A Brecht, eu tô chorando muito, muito, muito. Eu falei, meu amor, você tá passando mal, o que que tá acontecendo? Eu te amo muito, você me curou da depressão. Eu digo, como, meu amor? Me curte pra eu me curar da depressão. A gente fica meio tipo, assim, quê? É, mas a gente leva alegria mesmo pras pessoas. Leva, mas vai. Às vezes você vê que a gente não tá legal, mas a gente quer fazer alguma coisa pras pessoas do outro lado. Porque é muito ruim você ter problemas e passar isso pras pessoas, sabe? E quem te segue conhece o seu jeito. Ele sabe o dia que você não acorda bem. Ele sabe. Aí você fica, meu, como que eu vou fazer pra disfarçar? Se eu começar a gravar stories agora, só da minha cara de cor as pessoas já sabem. Então eu digo, meu Deus, o que que eu vou fazer, Jesus? Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer, Jesus?